Música Opa galera, beleza? Estou de volta com mais um vídeo aqui no canal, esse vídeo sim é o último aqui do ano de 2023 E hoje eu quero comentar com vocês um pouquinho a péssima experiência que eu tive com o pior jogo de Yakuza que eu já joguei Que é o Spin-Off Yakuza Dead Souls Pra quem não conhece o Yakuza Dead Souls, ele é um jogo que foi lançado em 2011 para o Playstation 3 E ele é um Spin-Off da série de Yakuza, que atualmente usa seu nome verdadeiro, Like a Dragon E bom galera, diferente de outros Spin-Offs como Like a Dragon Steam, Judgment, Lost Judgment Yakuza Dead Souls é um jogo que ele é totalmente fora da linha canon e é um jogo que a gente enfrenta zumbis Não só zumbis, tem outras criaturas bizarras no jogo também, mas os inimigos padrão são zumbis E bom galera, esse Yakuza aqui eu acabei dropando, eu não consegui terminar ele, eu achei ele muito chato Os controles dele eu achei horrível também E vocês que acompanham o canal aqui, vocês sabem que eu adoro a franquia Yakuza, mas esse jogo aqui não deu Eu tentei tancar, não deu mesmo E bom, esse jogo também difere da série principal, já que a gente usa armas de fogo pra enfrentar as criaturas E não os golpes de mano a mano Até aí tudo bem, eu não tive problema com isso galera Mas o jogo em si não se ajuda, ele realmente não se ajuda, sério Ele é um jogo que se passa após os eventos do Yakuza 4, mas como eu disse, ele não é canônico E a gente tem 4 protagonistas nele A gente tem o Shun Akiyama, o Kazuma, o Majima e o Golda Ryuji Sim, ele mesmo, o Golda Ryuji, que é lá o vilão principal do Yakuza 2 Eu poderia levar esse jogo numa boa, se esse jogo fosse realmente muito divertido Coisa que ele não é Aí vocês podem me falar, ah Otávio, mas você tá pegando pesado com o jogo por causa que ele tem zumbis E não, não é só isso galera, não é porque ele tem zumbis e tal E não galera, não é só porque ele tem zumbis Se esse fosse o maior problema do jogo, então tava ótimo Mas os controles do jogo são horríveis A mira é esquisita, as mecânicas também são esquisitas Eu fico me perguntando o que a Sega tinha na cabeça na hora que foi fazer esse jogo aqui Eu joguei outros spin-offs da franquia de Yakuza E esse foi o único spin-off que realmente eu não tive vontade de continuar Quem me conhece sabe que eu não sou de dropar jogo Sabe que eu já joguei todos os Like a Dragon possíveis aí atualmente E é por isso que eu resolvi dar essa chance pro Yakuza Dead Souls Eu queria ver se ele era realmente tão ruim assim como muita gente falava E sim, ele é A sua história não é divertida, os seus comandos de controle não são bons A mira do jogo é horrível A única coisa que eu posso dizer que funciona no jogo, além de seus gráficos pra época É o ritmo da história com cada protagonista Isso aí funciona mesmo Mas isso não foi suficiente pra me agradar em Dead Souls Eu queria muito chegar nesse vídeo aqui e falar pra vocês Nossa galera, joguem esse jogo aqui que ele também é mais um spin-off legal da franquia Yakuza Mas não, não é essa a realidade E pensar que esse foi o primeiro jogo que o Magi matava de protagonista Meu Deus do céu, os caras colocaram ele de protagonista logo num jogo ruim desse, mano E pensar que a gente tem Shun Akiyama, Kazuma, Majima e Godori Yuji de protagonistas Não foram o suficiente pra fazer esse jogo se tornar divertido Eu consigo compreender que a proposta da SEGA nesse jogo realmente era ser algo fora da casinha e zoeiro Mas, não funcionou Acredito que esse é um bom motivo pra eles não fazerem um remaster desse jogo E nem citar ele em nada do tipo Justamente porque eu tenho certeza que esse jogo vendeu mal E sua crítica também fala por si só Ele é bem mal avaliado Tanto é que não tem nenhum outro spin-off que é igual ele, né? A gente tem spin-off de Like a Dragon Em tempos antigos do Japão A gente tem spin-off de Like a Dragon Que é com o detetive Yagami E a gente tem também a franquia principal Que já é conhecida por nós Mas esse spin-off, ele realmente difere de todos os outros jogos da saga Eu fiquei semanas com o PlayStation 3 aqui em casa Mas eu entrava no jogo, ficava, sei lá, uns 10 minutinhos Às vezes nem terminava o capítulo E já salvava e parava O jogo realmente não te anima a continuar Pra querer saber o desfecho daquilo ali Eu bato palmas pras pessoas que conseguiram terminar esse jogo E também as que platinaram ele Porque eu realmente não tive saco pra nenhuma das duas coisas Se o jogo fosse um pouquinho melhor nas suas mecânicas Tivesse uma história mais interessante Eu ainda tinha tancado ir até o final Lembrando que esse jogo, galera, ele é um spin-off Que ele tá apenas disponível no PlayStation 3 Vocês não vão encontrar ele em outra plataforma Então, tipo, ele já não é um spin-off de fácil acesso Mas eu acredito também que não vale o tempo de vocês Comparado aos jogos da franquia principal E comparado aos outros spin-offs que a franquia tem Não dá Simplesmente não me desceu Eu não recomendo vocês perderem tempo com o Yakuza Dead Souls Pois ele realmente não vale a pena Ele é um jogo que ficou ali esquecido no passado E que por mim, fique por lá mesmo, sinceramente Se a SEGA trazer um remaster dele uma hora Beleza, que ela quer deixar todos os jogos disponíveis Pros fãs, ok, né? Mas eu, sinceramente, não faço muita questão de Pegar e zerar o jogo, né? Quem sabe, talvez, se vier com legenda em português Eu posso pegar e fazer uma série dele Mas, né? Questão mesmo de vontade de pegar Comprar e gravar pro canal, né? É praticamente nula Enfim, gente, esse é o vídeo de hoje Era mais um desabafo aqui sobre o Yakuza Dead Souls Um jogo que definitivamente eu não recomendo da franquia Yakuza Eu tenho meus problemas lá com o Yakuza 3 Vocês sabem que consideram o Yakuza 3 o pior jogo da saga principal Mas, ele não chega nem perto do que é esse jogo aqui Esse jogo aqui é muito mais problemático Tanto pela bizarrice, quanto pelas mecânicas Quanto pela história dele Que é bem fraquinha também Se ela ainda fosse divertida, como eu disse antes Ainda dava pra tancar Mas nem isso é E nem mesmo tendo 4 protagonistas legais O jogo se salva Já que isso não foi o suficiente Pra impedir que eu dropasse o jogo E vocês, galera? Já jogaram Yakuza Dead Souls? Ou conheciam o jogo? Comenta aí pra gente trocar uma ideia E é nóis Eu só queria mesmo deixar um desabafo aqui Sobre minha péssima experiência com Dead Souls Valeu Até a próxima E tchau, tchau E 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 tchau